Você acabou de rir, porque como é que sou eu, Romeu? Ah, como é que sou eu, Romeu? Tô no meio da rua com água na boca Vestida de rebeldia provocando a fantasia Tô no meio da rua, tô louca Tô no meio da rua sem roupa Tô no meio da rua com água na boca Vestida de fantasia provocando a rebeldia Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha A mulherada comandando a batucada O trio elétrico cantava libertando a multidão Frego fervendo no galo da madrugada Pernambuco não parava de fazer revolução Filhos de Cândido, a Fochê na resistência O caboclo era soldado no Brasil da independência No crocodilo, Stonewall, estou aqui No carnaval beijando o frio em Salvador é a nova Grécia Quilambola, Tupinamba O corpo é meu, ninguém toca Bota pra caruru E manja lá no sul Vai de rosa ou vai de azul Abra a porta desse armário Que não tem censura pra me segurar Abra a porta desse armário que alegria cura Venha me beijar Abra a porta desse armário que não tem censura Pra me segurar Abra a porta desse armário que alegria cura Venha me beijar Está proibido o carnaval Nesse país tropical Está proibido o carnaval Nesse país tropical Tô no meio da rua, tô louca Tô no meio da rua sem roupa Tô no meio da rua com água na boca Vestida de rebeldia provocando a fantasia Minha alma não tem tampinha Minha alma não tem roupinha Minha alma não tem caixinha Minha alma só tem asinha Minha alma não tem tampinha Minha alma não tem roupinha Minha alma não tem caixinha Minha alma só tem asinha A liberdade, a caetanávia, a tropicália O povo de maracangalha, sai dançando o meu axé O samba ensina o samba, fecha a violência O samba é a escola de quem ama este país como ele é Eu falei faraó, ninguém respondeu Quem come aqui sou eu, Romeu Libera a libido Forró em caruaru, é Vai de rosa ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura Pra me segurar Abra a porta desse armário que a limpe e a cura Venha me beijar Abra a porta desse armário que não tem censura Pra me segurar Abra a porta desse armário que a limpe e a cura Venha me beijar Está proibido o carnaval Nesse país tropical Está proibido o carnaval Nesse país tropical Ache, 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 ache Ficou safada